No ano passado eu me mudei para a França para estudar e fazer quadrinhos. E talvez agora seja a sua vez. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. E hoje eu vou falar para vocês uma oportunidade que vocês têm de vir estudar quadrinhos na França. Eu não sei se vocês que acompanham o meu canal sabem exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou dar uma explicadinha básica para vocês se situarem. No ano passado eu fiquei sabendo através de um post no Facebook do Otávio Aragão, que é o professor da ECO, salve Otávio. Ele postou uma chamada de um edital para a ESE, que é a Ecole Européenne Superiore de la Image. É uma faculdade de arte aqui de Angoulême na França. Que estava abrindo um curso novo, um curso internacional para quadrinhos. Que era a primeira turma, a primeira vez que eles estavam fazendo isso na história, sim. E estavam fazendo chamada para vários países. Então eu fiquei sabendo dessa chamada, eu li o edital e como na época eu já estava escrevendo um projeto de quadrinho, eu resolvi adequar esse projeto ao edital e enviar. Fui selecionado, fiquei felizão, não fazia ideia. Eu e Denis, fomos selecionados, o Denis Mello, que de vez em quando faz vídeo comigo aqui, fomos selecionados do Brasil para participar. Foram selecionados seis pessoas no mundo inteiro. Nós dois, duas meninas do México, um alemão e um chinês. O que acontece é que o edital abriu de novo. Então agora você pode participar e vir estudar aqui. Para você fazer parte da ClibD, que é essa classe internacional de quadrinhos, ou banda desenhada como eles chamam aqui, você precisa enviar um projeto. Eu vou botar aqui embaixo o link na descrição para você ler o edital certinho. Mas basicamente é isso. Você precisa enviar um projeto de uma história em quadrinhos que tenha um foco, um tema, um objetivo, entendeu? Você precisa querer dizer alguma coisa com o seu projeto. Tem seu projeto bem elaborado, com início, meio e fim. Você tem que dizer o que você quer fazer, como você quer fazer, com quais ferramentas, em quanto tempo. É um projeto bem elaborado, bonitinho, entendeu? Existem alguns pré-requisitos que você precisa ter para participar. Um deles é ter estudado arte já. Então você tem que ter feito algum curso ou faculdade relacionada à arte, por exemplo, para usar arquitetura. Enfim, cada um de nós estudou arte já anteriormente. Você precisa desse background de arte, porque eles não vão te ensinar do zero, sacou? Você precisa ter um inglês fluente, 100% fluente. Como eu li na Inglaterra dois anos atrás, para mim, isso era tranquilo. E uma coisa que não tinha no meu edital, e que agora tem, é que você precisa falar francês também. No meu edital, você precisa ter noções de francês e se virar. Foi o que aconteceu, eu não falava francês quando eu vim para cá. Eu comecei a aprender aqui, meu inglês, meu francês é bem mais ou menos. E eu entendo mais ou menos algumas coisas, mas tem aulas em francês, por exemplo, que eu não acompanho direito, sacou? Isso é ruim. Então eles entenderam isso, eles viram que como a nossa primeira turma teve alguns problemas, e esse foi um deles, eles resolveram colocar agora no edital, que você precisa também ter francês. Não precisa ser um francês fluente perfeito, mas você precisa ter estudado francês previamente, sacou? Resumindo, francês básico e inglês avançado. Conversando com o orientador aqui, com os professores da escola, eu acho, isso é achismo, tá? Que eles vão querer uma coisa mais voltada para a bandeira desenhada, para o bebê franco-belga, sacou? Se você tem uma parada meio alternativa, zona, assim, muito experimental, talvez não seja tão fácil de passar esse ano. Uma coisa que rolou é que como a minha turma foi a primeira turma já feita, quem levou isso para o Brasil foi o consulado francês, e o consulado francês deu uma bolsa para mim e para o Denis, para a gente vir para cá, então eles pagaram passagem, pagaram a escola, e a gente só tem que custear a nossa vida aqui, tipo moradia, aluguel, casa, comida, enfim. A cidade de Angoulême é muito pequena, então ela só tem um alojamento estudantil, que é meio longe da faculdade, então não é muito recomendável. E tem várias regrinhas, ele é bem chato de morar, então a maioria dos estudantes, na verdade, mora em apartamentos alugados normais. Eu moro em um apartamento alugado aqui, e se você não fala francês, para você fazer esses trâmites burocráticos de alugar um apartamento, pagar as contas e arrumar seguro e tal, é meio chato. No nosso caso, a gente teve um apoio da escola, eles forneceram, tinha uma moça, a Charlotte, que ajudou muito a gente no início, mas eu não sei se esse edital vai ser igual, porque como eu falei, agora eles estão exigindo um francês melhor, então talvez não tenha esse apoio tão colado nos primeiros meses que você chega, sacou? Assim como eu também não sei se nesse edital o consulado francês vai fornecer algum tipo de bolsa, não sei se vai ter que pagar do seu bolso a viagem e tudo mais. Realmente eu não tenho como dizer isso para vocês. Porém, o governo francês, se as eleições não mudarem isso de alguma forma, ele fornece um auxílio para todos os estudantes do país, sacou? Não necessariamente francês, mas todo mundo que estuda na França. Então a gente recebe um chamado CAF, que é meio que um auxílio de aluguel, que eles pagam, eu diria, 40% do meu aluguel, entendeu? O governo francês paga parte do meu aluguel. Isso é maravilhoso, obviamente, e você vindo para cá como estudante, você consegue esse tipo de auxílio também. Então vale a pena dar uma estudada. Vou colocar aqui embaixo o link do CAF. É tudo em francês, mas... Bom, tudo isso para dizer que se você quer estudar na França, se você tem essa pretensão de estudar, fazer quadrinhos aqui, conhecer o mercado, e enfim, é muito legal viver em Goulême, participar do festival, porque como eu estava morando aqui, eu tive a oportunidade de participar do festival, e estar lá, eu ganhei passe livre para todos os dias, e conversei com um monte de gente, conheci um monte de editoras e autores. Se você quer isso na sua vida, passar um ano aqui, ou mais, quem sabe, dá uma olhada no edital. Eu vou colocar o link aqui embaixo, como eu já falei, e esse edital fecha dia 15 agora. Então, se você tem um projeto já encaminhado, corre para dentro e vamos fazer, maluco, vamos fazer. Quem sabe a gente não se esbarra aqui na França. Sei lá. E é isso, galera. Espero ter ajudado. Eu não sei se as informações foram esclarecedoras o suficiente. Qualquer outra dúvida, bota aqui embaixo nos comentários. Eu vou ajudar vocês o máximo que eu puder, porque assim, eu aprendi muito com esse curso, e eu também tive a oportunidade de produzir o meu próprio quadrinho, que está sendo publicado agora em uma antologia. E eu quero que outras pessoas tenham essas experiências, sacou? Porque, enfim, felicidade só é plena quando compartilhada. Então, acho que é por isso que eu faço um canal no YouTube, na verdade. Mas enfim, estou devagando. A questão é, qualquer dúvida, comentários. Já é? Curta, compartilha, se inscreve, coisa na internet, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu. E no mais.